Olá a todos, meu nome é Tiago Pereira, passei 5 anos no Infica, muitas vitórias, muitas derrotas, mas sem dúvida que no meu melhor momento, a minha maior conquista foi a Taça Portugal 2016. Nessa altura criámos um grupo espetacular, de os mais novos aos mais velhos, tínhamos um grupo excelente, era muito bom jogar com eles todos, e essa conquista foi a prova de que conseguimos ter ali um balneário muito forte, e foi sido o meu melhor momento do Benfica. O Ed Milson a entrar ali, e aquela defesa Sportingista a ter que avançar no terreno, o Benfica está com menos uma unidade, portanto empurrar este ataque para o bem-campo é o objetivo do Sporting. O Eladice Medo, aqui numa extraordinária meia distância, torna a final da Taça de Portugal vermelha. Os melhores jogos foram esses dois, tanto da meia-final como da final. Não gosto muito de individualizar, mas sinto que esses foram os melhores jogos em que eu tive, em que senti que a equipa estava pronta para ganhar, e senti que, independentemente de tudo o que íamos ganhar, o meu melhor golo foi, talvez, o último jogo em casa contra o Porto. Marquei o último golo, com alguma sorte, mas marquei o último golo, que nos deu a vitória, e também por ter sido o meu último jogo em casa, perante os Cozadaque do Benfica. E foi, talvez, foi o golo que ficou mais na minha memória. Obrigado e um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.